E aí, pessoal! Deca falando para mais um vídeo com o canal Expo de Go! Galera, no vídeo de hoje eu tô aqui, galera, pegando cover do nada, galera, pra mostrar pra vocês, aqui com o Chris, ele mostrou essa localização aqui também, galera, como é que chegar aqui nesse andar aqui daquele prédio que tá em construção, né, e essa obra nunca acaba, eu acho que nunca vai acabar. Beleza, galera? Então eu vou mostrar pra vocês como é que entra aqui, eu vou lá pra parte de fora, e quando chegar lá eu vou mostrar pra vocês como é que entra, beleza? Então vou lá e quando chegar lá eu volto. Pronto, galera, voltamos aqui, galera, e o prédio esse aqui, ó, como vocês estão vendo aí, tá? É, mostrar a localização pra você, mas acho que todo mundo sabe, né, bem no centro de Los Santos mesmo. Ó, como vocês estão vendo aí no mapa, tá? Só vocês pousarem o helicóptero nessa plataforma aqui. Pousa aqui. Pronto, pousado aqui, vocês vão ter que vir ali, onde o Chris tá indo. Relaxa que não vai cair não, tá? Só se você for muito novo, cai limão, mas aí é outra coisa. Mas aí vai continuando andando aqui de boa. Ó, aqui. Aí vocês já vão subir aqui no ar, ó. Já vai ficar aqui um pouco mais alto do que esse lugar aqui e passa nesse cantinho aqui. Passou nesse cantinho aqui, tá feliz que você já chegou aqui nesse lugar aqui. Tem até um mata-mata, galera, que se passa aqui nessa localização aqui, né? O ruim desse lugar aqui é que o tiro não passa por aqui, mas é um lugar bem bacana pra vocês explorarem, né? Uma localização secreta. Tem... tem quase nada aqui dentro, né? Como vocês podem ver aí, é bem bugado, ó. Vocês podem não colocar aqui nas paredes do nada. Que é a cara que a gente tava. Bem bugadona. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá, mas acho que não tem muita coisa não, ó. O Buzas tá ali, ó. O tiro não passa de jeito nenhum, tá? Esse bagulho aqui não deixa passar. Aqui embaixo tem um guindaste, né? Uma escada. E aí é isso aqui, galera, que tem aqui. Tem uma vista bacana de Los Santos, né? É um dos andares que esse prédio aqui oferece, que a gente pode entrar naquela brechinha ali, que a Rockstar esqueceu, mas dá pra entrar aqui, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje. Foi o Chris que me falou esse jeito aqui de entrar nesse andar aqui do prédio, beleza, galera? Eu não sei qual é o andar do prédio, mas é um andar bem diferenciado, ok, galera? Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like de vocês, se inscreva aí no canal, curte lá a nossa página no Facebook, o link que vai estar na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto